E aí gente, Rocker novamente, galera, voltando com o Bulli aí, desde o ano passado eu não trouxe aí, ou do ano retrasado, alguma coisa assim, eu falei que ia fazer vídeo todo final de semana, acabei não cumprindo isso, e eu acho que eu nem vou conseguir cumprir isso, né, bora pegar aqui o, nossa faz tempo que eu não jogo isso, é, eu acabei não cumprindo, eu acho que, ih, voltei aula, acho que eu não vou cumprir, né, porque, porque eu tô meio enrolado pra postar vídeos, tô fazendo um monte de coisa, tô estudando, fazendo curso, trabalhando, aí é complicado pra eu gravar, Aí eu tô fazendo de interação deles também, aí eu vou vendo o tempo que der pra eu gravar, eu gravo e posto aí pra vocês Então, bora fazer a missão, o negócio é o seguinte, as aulas eu vou fazer, acho que offline, porque é meio chatinho, né, de vez em quando eu acho que eu vou fazer, mas, vamos ver Eu voltei a gravar por causa de um inscrito que pediu pra eu gravar e deu vontade mesmo, então, a aula é aqui embaixo, vamos ver, a aula é sobre o que A aula é de inglês, aí que eu não vou mesmo, eu não entendo nada Beleza, ué, onde que é a missão, então? Quanto tempo que eu não jogo isso, mano, olha Onde fica a missão, então? Ué Ah, é aqui Então, bora aí, depois eu vou procurar um APK com as legendas portuguesas Eu quero que você deixe isso, Hoppins Eu quero que você se faça, você pode aprender algo Tudo bem, eu posso ir agora, senhor? Com o seu caminho Ei, eu vi que você se assustou com o Krabble, snitch O que? Calma-se Fala-se, novo filho, isso é o que fazemos para os pais dos professores aqui, você é melhor não Ah, ha, ha, ha Vem aqui, seu filhão Vem aqui, vem e me Então, bora aí, né? Bora pular aqui É, eu voltei por causa de um inscrito aí, né? Que pediu nos comentários, acho que o nome dele é Heart Games Se eu não, se eu não estiver enganado Nossa, essa missão vai ser complicado de eu fazer Vai ter monitor atrás de mim Por causa que eu não estou na aula Mas é isso, né? Ah, não Mexeu com o cara errado, amigo Já era Oh, meu Deus, vamos Ok, então Depois eu vou procurar o APK Com legendas em português Igual o GTA San Andreas Se você gosta de GTA San Andreas Entra aí no canal Caramba, tio, cara chato Dá uma humilhada nele Se lixo Já zerei Bully, só que pelo Xbox 360 E só zerei uma vez Tenho vontade de zerar de novo Porque é um ótimo jogo É... Eu quero zerar o GTA San Andreas Desse ano ainda Do celular Série aí no canal Porque tá rendendo muito aí o canal Tô ganhando muitos inscritos com isso Eita, eita Filha da mãe Olha Ah, não Os caras estão chegando na ignorância Olha Filha da mãe Caramba Toma Dá uma humilhada nesse corno aí Estapa na cara Ok Eu tenho uma coisa? Oh, tem a bombinha Toma Toma Fácil Ainda bem que eu peguei o negócio no começo do vídeo Menos Menos respeito desses otários aí Deu uma bugada na câmera Focou no... Então é isso galera Eu não vou terminar o vídeo por aqui Eu só vou dar um corte aqui Porque eu vou ver como tá a gravação Pra ver se não tava dando erro Tudo aí Então já volto aí quando terminar Beleza? Então já volto Então galera Tô aqui já na próxima missão aí É aqui no dormitório do... Dormitório masculino Então já bora entrar aí Missão aqui na frente Bora começar já Bora começar já Então é uma boa ideia, certo? Sim, ok Tudo bem, claro Eu vou fazer Ei cara, o que vai acontecer? Não muito Eu estava apenas falando ao Petey aqui A minha ideia de levar a escola Quer dizer... O meu plano para nós Para levar a escola Que plano? Não se preocupe, Jimmy É só uma coisa que eu comecei com É Sink ou Swim, meu amigo E se você é bom em Swim Você tem que deixar os perdidos derrubarem Por que você já deixou o comentário? O que? O que? O que? Quantos de? Ano você não dizer nada? Você sabe o que? Se você é certo P.D. Você está muito tímido O que você disse para mim? Não, não, não O que eu disse foi que você tem que ter tímido Deve ser muito tímido E por tantos escolas Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What did you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, Mac. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't. You lie. Because you know what happens to liars. No, no, I'm not lying. We kick them in the balls. Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot that I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Ok, então, né? Friends? Friends are for the weak. Siga Gary. Nossa, tem um cachorro latindo aqui na porta, deixando o saco. Vamos, Gary. Gary. Galera, o áudio... Eu tô usando áudio externo. Oh, essas músicas... Opa, não é aqui. Eu lembro dessa missão. E, caramba, foi mal, Gary. Ajuda aí, Gary. Já era. Eu tô usando áudio externo, porque o gravador que eu uso pra gravar áudio interno do GTA San Andreas não funciona aqui, dá umas bugadas. Aí, é melhor não usar. Eu tô usando áudio externo com outro aplicativo. É pra entrar aqui, então? Será? Acho que é. Olha essa música. Acho que era pra estar com o Gary, né? Ô, merda, Gary. Que doideira esse jogo, tio. Mas eu tô querendo zerar mais jogos da Rockstar, porque a Rockstar lança jogos para celulares e isso é muito bom. Eu tô com o celular de 2014 e tá rodando aqui de boa. A Play Store fala que não roda. Eu posso fazer série de outros GTAs. Quando eu zerar, é o Bully, esse GTA. Posso trazer o Resident Evil 4, que também tem pra Android. Max Payne. Galera, deu vídeo corrompido aqui no meu gravador. Não é muito bom pra gravar jogos assim, de mundo aberto. Ele deu uns problemas, então eu voltei aqui. Tomara que não aconteça isso de novo, então já bora aqui no X. Ai, que filha da puta. Corre, Jimmy, vai. Bora terminar a missão aqui. Fala, Gary. Ele pediu pra gente subir na árvore e, se eu não me engano, não acertar os jogadores que estão treinando aí. Então bora subir aqui rapidão. Virou, vira. Boa. Agora é só acertar. Um já foi. Nossa, não dá pra enxergar muito. Outro. Ah, é só atirar. Tá tendo aula ainda, meu. Vamos outro. Não, esse não. Olha o céu bugando também. Olha. Sai, vai pra outro. Vai pra outro, Jimmy. Derruba esse logo então. Olha lá. O ruim que não dá pra enxergar. Essa câmera tá bem ruim. Falta mais dois. Mais um. Tchau. Pra gente vazar agora. Bora vazar então. Pula. Acabou? Beleza. Acho que o vídeo vai acabando por aqui, galera. Vai ser duas missões por vídeo. E talvez eu aumente isso, porque as missões daqui são bem rápidas. Eu vou decidir isso. Por enquanto o vídeo vai ser esse. Deixa o like aí. Compartilha aí, porque o canal é pequeno. Vamos criar seu canal. Então, é isso. Acompanhe a série de GTA San Andreas também, que tá crescendo aí. Então é isso. Valeu a todos. E fui. Até o próximo vídeo.